O acidente envolvendo um Fiat Toro e um Fluence causou danos materiais significativos nos dois veículos na tarde desta segunda-feira no centro de Pato Branco. De acordo com populares, um dos condutores teria avançado o sinal vermelho no cruzamento das ruas Pedro Ramírez de Mello e Tamoio, resultando na colisão. Apesar do impacto ter estilhaçado para a brisa de um dos carros e destruído à frente do outro, nenhuma das sete pessoas envolvidas no acidente se feriu com gravidade. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local para prestar atendimento e encaminhar as pessoas para as unidades de saúde.